Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Então temos uma oportunidade fantástica nas mãos e a gente vem aqui compartilhar com vocês dos 23 anos que levamos no negócio, que são quatro décadas, porque a gente começou na década de 80, 89, dois séculos, século 20 e 21, e também um milênio. O que mais podem pedir de experiência? E vamos a dizer-lhes um pouquinho o que nos ajudou no negócio. Que princípios, que valores, que pensamos que nos fez estar a 100% no negócio sempre desde que começamos. Que princípios, que valores que nos fizeram estar 100% no negócio. Que foi o que nos trajo a nossa vida a alegria e a creência e o meter o negócio em nosso ADN. O que que trouxe para a nossa vida o negócio para entrar dentro do nosso DNA. E vamos a ver como, em paralelo, han sido os princípios e valores e os fundamentos da AMO e os que de verdade nos han edificado para estar como estamos e com ganas de construir para o futuro algo muitíssimo maior todavía. E como esses princípios e esses valores que coincidem com os da AMO e nos ajudaram para seguir em frente e alcançar tudo o que nós podemos alcançar. Então, para começar, eu vou deixar vocês com a Ângela. Levamos 23 anos fazendo isso juntos. Então, vocês vão ver na história que alguma dificuldade maior tocou para ela. Porque ela teve três filhos e eu nenhum, então todo o trabalho foi dela. Eu tentei, mas não consegui, sempre foi ela a benfeitora do assunto. Então, quando há um desafio, é dela. Mas sempre crescendo juntos. O que vai um pouco mais, vamos dizer, sobrado de forças, ajuda ao que vai de menos. Então, aquele que tem mais força ajuda aquele que tem menos. Então, às vezes há momentos, então, há isso. E parece óbvio, não é? Pois eu vi muitas vezes que aquele que tinha mais força batia naquele que era mais fraco no pior momento. Em vez de ajudá-lo. E isso dava o pior resultado. E isso dava o resultado pior, eu posso garantir. E isso é o que venimos fazendo e projetando-nos no futuro, vendo líderes como os que vocês têm neste país. Então, isso é o que a gente vem fazendo, projetando o futuro como os líderes que vocês têm neste país. Que nos dão muitas ganas de seguir construindo isto em grande. Que nos dão muito mais vontade de construir esse negócio maior. Eu falo 50 minutos. Minha mulher fala 5 minutos. Todo mundo lembra o que a Ângela diz? Ninguém se acuerda do que eu digo. 23 anos nesse sofrimento. Deixo vocês com a Ângela. Olá, boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Uma folha enorme para nós. Estar aqui neste fim de semana com todos vocês. Obrigada. Pode desligar um pouquinho aqui o farol, que eu não enxergo as pessoas. Gostaria imenso antes. Muito obrigada. Prefiro ver-os a todos. Sinto mais a magia de vocês quando eu olho para vocês. Obrigada. Obrigada. Antes de começar, men, gostaria de ver todas as pessoas que estão na convenção por primeira vez. Poderiais os poner em pé, por favor? Fiquem de pé as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Eu gostaria de vê-las antes de começar. Fantástico. Enhorabuena. E muito boa hora. Obrigada. Fantástico. Enhorabuena. Bem-vindos. Bem-vindos. E antes de começar também, queria agradecer a todos os seus diamantes a responsabilidade que han depositado em Kike e em mim este fim de semana. E antes de começar, eu também gostaria de agradecer aos diamantes que depositaram em nós a responsabilidade de estar aqui neste final de semana. E realmente não é... Não o hago porque isso seja politicamente correto. Eu realmente não faço isso porque seja politicamente correto. Sino porque realmente há pessoas aqui no Brasil, os seus líderes, a que queremos como família. Mas sim porque aqui no Brasil tem líderes que nós amamos como família. E eu posso prometer a vocês que se neste fim de semana nós estamos aqui, é pelo carinho e respeito que sentimos pelo Henrique e a Marlene. Eles nos pediram estar aqui e, por suposto, como amigos, não lhes íbamos a defraudar. Eles nos pediram para estarmos aqui e é claro que como amigos nós não íamos defraudá-los. O Fábio e Sheila são muitos anos recorrendo o caminho parecido. E a Sheila e o Fábio são muitos anos percorrendo um caminho parecido. Vimos as suas filhas quando ainda eram adolescentes e agora já são mulheres. Vimos as suas filhas quando ainda eram adolescentes e agora são mulheres. O Sergio e a Marisa que já estiveram na Espanha e tem feito lá um trabalho espetacular. E vamos a tentar fazer as coisas bem porque sei que Edinaldo e Cristina vão estar em Portugal e nos vão ter que devolver algo. E vamos fazer um trabalho bem feito porque o Edinaldo e a Cristina vão estar em Portugal e vão ter que nos retornar esse trabalho. E por isso estamos eternamente gratos a todos eles. Eu fiz que ficassem em pé todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez porque eu gostaria de dirigir a minha palestra basicamente a vocês. E se somente uma pareja sai daqui com a decisão de ir a Diamante, eu já estarei super satisfeita com isso. O negócio chega num ponto em que se torna uma missão na sua vida. E o meu sonho agora é poder trascender, como o fez o Luís Costa, o nosso patrocinador. E eu gostaria de poder colocar uma sementinha em cada um de vocês para que realmente os seus sonhos se puderam fazer realidade. para que realmente os seus sonhos possam se tornar realidade. E disso é de o que eu quero falar hoje, do sonho. Sei que é algo que vocês ouviram muitas vezes. Sei que é uma coisa que vocês já ouviram muitas vezes. O que acontece é que hoje o estás ouvindo talvez com um acento diferente. De repente hoje você está ouvindo isso com um sotaque diferente. O sonho. O que é que você quer da vida? O que você quer da vida? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu acho que a vida nós temos que desenhar. Eu acho que a vida nós temos que desenhar. Muitas vezes nós passamos o tempo diseñando umas vacações de dez dias. Às vezes passamos a vida desenhando férias de dez dias. E não nos preocupamos nem cinco minutos de saber o que nós estamos pedindo à vida. E não nos preocupamos nem menos cinco minutos nos perguntando o que nós estamos pedindo para a vida. Qual é o seu sonho? Como queres ser? Como você quer ser? Não sei se aqui há muitas... Aqui obviamente há muitas pessoas que estáis por a primeira vez e não sei se habéis escuchado alguma vez um CD de Luiz Costa que se chama Ser, Hacer, Tener. Eu não sei porque você está aqui de repente pela primeira vez e você já viu um CD do Luiz Costa que se chama Ser, Fazer e Ter. Como queres desenhar o como vai ser dentro de cinco anos? Como você vai desenhar o como você quer ser daqui a cinco anos? Porque o que está claro é que se sigues sendo como eres hoje porque o que está claro é que se você continua sendo como você é hoje vas a obtener o mesmo resultado que tienes hoje. Você vai obter o mesmo resultado que você tem hoje. Então em primeiro lugar você tem que desenhar como você quer ser que tipo de pessoa você quer ser. Você quer ser mais transparente? Mais aberto de caráter? Mais aberto no seu caráter? Mais ativo? Como queres ser? Como você quer ser? Queres desenvolver uma personalidade que genere como um imã empática? Você quer desenvolver uma personalidade que gere como um imã de empatia? Como sonhas que podes chegar a ser? Como você sonha que você pode chegar a ser? Isso vai ser determinante em seus resultados. Isso vai ser determinante no seu resultado. O resultado vai ser na função da grandeza dos seus sonhos. E grandeza me refiro não a que tenha um custo grande o que você quer. E grandeza eu não estou me referindo a que custe muito o que você quer. Sino a que realmente seja algo que te queime no coração. Mas que seja realmente uma coisa que queime no seu coração. Algo que todas as noites te hagas sair a apresentar este projeto. Algo que te faça sair todas as noites para apresentar este projeto. E que não importa se te dizem que sim ou te dizem que não tu vas a seguir adiante. E que não importa se dizem para você que sim ou que não você vai seguir adiante. Sempre vas a seguir adiante porque o seu sonho é mais importante que os nois que te dizem. Você vai seguir adiante porque os seus sonhos são mais importantes do que os não que falam para você. Então eu recomendo a você que você escreva tudo o que você quer conseguir na vida. Qual é a casa que queres ter, o coche que queres conduzir, o tipo de colégio que queres que vayan tus filhos, qual é a casa que você quer, o carro, o tipo de escola que você quer que seus filhos vão, a qualidade de vida que vas a tener com tua pareja, a qualidade de vida que você vai ter com seu cônjuge, com a sua família, tudo, escríbelo, tudo. Tudo, escreva tudo. Porque se você escreve, corres o risco de que se torne realidade. Algo que também é muito importante, além de ter claros os seus sonhos, é saber o preço que vas a ter que pagar. é saber o preço que você vai ter que pagar. E mais importante ainda, pagá-lo. Os resultados são em função de que o sonho, o caminho é a realização progressiva de um sonho. O caminho é a realização progressiva de um sonho. Conseguiste um? Você conseguiu um? Ponte outro. põe outro. Conseguiste esse outro? Você conseguiu esse outro? Ponte outro. Se coloque outro. Os sonhos têm importância não só quando os conseguem. Os sonhos não têm importância somente quando você os consegue. É muito mais divertido quando estás luchando por conseguirlos. É muito mais divertido quando você está lutando por conseguí-los. As chicas me vais a entender muito bem. As mulheres vão me entender muito bem. Quantas vezes has visto um vestido ou uns sapatos em um escaparete? Quantas vezes você viu uns vestidos, uns sapatos no closet? E te encantaram. E numa loja você adorou eles. E soñabas todos os dias dizendo Madre mía se eu me pudesse comprar esses sapatos ou esse vestido. E você ficou falando todos os dias meu Deus se eu pudesse comprar esses sapatos e esses vestidos. E empiezas a lo mejor a apartar algo de dinerito para conseguirte o vestido ou os sapatos. E uma vez que você comprou e já está no seu guarda-roupa se acabou. Tienes que buscarte outro vestido. Você tem que procurar outro vestido. É igual. Outra coisa que é importantíssima também a respeito disto é nunca perder a fome. Nunca perder a fome enquanto a superação. En quanto a formação. Como puedo ser o melhor eu que possa chegar a ser? Como posso ser o melhor eu que eu possa chegar a ser? Como puedo trabalhar essas áreas? De onde posso tomar mais informação? De onde posso pegar mais informação? O que é que me pode tornar maior? E isso trabalhar todos os dias. Luiz Costa sempre dizia que a atitude não é um título que conseguia na universidade que você encarga e colocá-la na parede e já o tem para sempre. A atitude é algo que cada um de nós tem que trabalhar cada dia. Porque sabes quando estás bem é fantástico mas quando a atitude não é tão correta você não percebe e sabes quando entras mas nunca sabes quando sair daí. Então se mantém sempre conectado ao sistema de informação. É a única forma de mudar o que temos aqui dentro. E a única forma de mudar os resultados que há no exterior é mudando o que tem aqui entre estes 10 centímetros. Então a informação é fundamental para você. Outra coisa que para Kiki para mim é muito importante ao longo destes 23 quase 24 anos há sido criar relações com nosso equipe. Criar relações de transparência. Uma relação de amizade. Isso vai marcar as tremendas diferenças. Quando você tem alguém que é amigo teu e confia em ti, vai te ouvir. Se ele não confia em ti, não vai ouvir nada. quer ser um líder que imponga ou quer ser um líder que os outros querem seguir? Se você tira o seu pin, quem vai estar contigo? Você vai ter a mesma equipe? Ou há pessoas que quando te quitas o pin não querem seguir? Ou será que tem pessoas que quando você tira o pin elas não querem mais te seguir? Fíjate, eu creo que desde que começamos o negócio, desde que firmamos o contrato, preste atenção, eu acho que desde que nós entramos e assinamos o contrato, somos embaixadores da Amway. Nós somos a imagem da Amway. Você quer um negócio para hoje, para seus filhos, para seus nietos? Ten muito cuidado com quem você é. Quais são os comportamentos dentro e fora do negócio? Eu lembro que tínhamos um platino no nosso grupo, e espero que isso aqui no Brasil não aconteça, e em um momento determinado tínhamos uma celebração e mandei a esse platino encargar uma tarta em uma confiteria. E no momento determinado nós tínhamos uma celebração e eu pedi a esse platino que encomendasse um bolo. E ele foi numa confeitaria onde eles nos conheciam aqui que amém há muito tempo. E foi super triste quando fui ao dia seguinte de haver retirado aquela tarta me dijeron que aquela pessoa tinha sido muito mal educada. se somos mal educados se não temos consideração e respeito por os demais e sabem que somos empresários da EMOE o primeiro que vão dizer é que essas pessoas não têm respeito pelos outros. Então o ser ao qual eu me refiro é um ser integral. É um ser quando estás aqui na convenção e sabes que todos estão vendo e também é um ser quando você acha que ninguém está te vendo. porque não precisa nem me dizer como é mas a sensação é que tem sempre alguém nos olhando pela fechadura da porta. Então se ocupe bastante em ser o melhor que você possa ser. Algo algo que também é importantíssimo para ajudar as pessoas a crescer é escúcharlas e ouvi-las. Não é levá-las onde eu quero que elas vão é ajudá-las onde elas querem chegar. Não podes ajudar a quem não quer ser ajudado. Só podes respeitar e esperar esperar a que chegue o seu tempo. Para mim o tempo e o amor são as melhores medicinas do mundo. Curam tudo. O tempo passa se alguém te fez uma ferida e quando passa o tempo as coisas se passam se tens um pouquinho de amor. E isso vai fazer que construa relações muito sólidas para o futuro. E ocupe-se também sempre de que as pessoas quando venham a estar contigo de que as pessoas quando venham para estar com você quando se marchem se vayan melhor do que chegaram e querem voltar a estar com você porque encontram em ti alguém que les escuta alguém que as ouve alguém que les entende e alguém que les ajuda isso não quer dizer que você esteja comprando desculpas Luís também sempre nos dizia que as pessoas realmente quando as queremos as amamos lhes temos que dizer o que têm que escutar não o que querem escutar temos que dizer o que elas têm que ouvir e não o que querem ouvir então mantenha sempre a sua integridade às vezes não é fácil dizer o que tem que dizer mas se isso ajuda a pessoa que tem seu equipe faz o que construa seu negócio em base aos valores porque isso vai fazer que você tenha um negócio de futuro quando falo de valores me refiro a transparência me refiro a congruência me refiro a coerência me refiro a constância me refiro a constância me refiro a persistência e a persistência e algo que amalgama todo e uma coisa que une tudo é o respeito respeito por ti mesmo respeito por você mesmo e respeito por os outros as pessoas que não respeitam realmente me dá pena porque acho que têm uma autoestima muito baixa se querem pouco se amam muito pouco e como se amam pouco amam pouco aos outros os deixo já com Kike que tem muitas coisas que compartilhar com vocês e nos vemos amanhã muito obrigada bom tudo bem vocês continuam entusiasmados sim então eu relacionei um pouquinho construir o negócio com os fundamentos e princípios da amor porque o que realmente deu estrutura para nós talvez quando a gente começou a gente não tinha isso muito claro mas agora olhando como foi o transcurso a gente consegue ver aquilo que nos chamou durante o negócio e o que te fortaleceu te ancorou para a gente continuar crescendo com o negócio e o primeiro princípio é liberdade então sempre que eu me lembro de mim eu tentei ser livre livre a ponto de chegar para que ninguém me diga que horas eu posso acordar que hora eu posso de meditar livre para escolher aonde eu quero morar livre para pensar livre para opinar e opinar quando eu quero opinar as as a gente está assim meio não quero acho que eu não vou dizer isso para o chefe porque se eu disser isso para o chefe provavelmente eu vou perder o meu trabalho ou apenas eu pensei alguma vez será que só eu pensei nisso ou você gosta de colocar sua opinião quando você sente que tem que colocá-la isso era para mim liberdade liberdade para educar nossos filhos educar no estilo de vida que a gente queria educar e para isso a gente precisava de uma liberdade que tipo liberdade econômica eu não sei como é aqui mas você pode dar liberdade para a educação para seus filhos que você quer sem liberdade econômica antes do negócio a gente sentia sim somos muito livres falamos muito de liberdade mas realmente que liberdade nós temos na hora de escolher na vida e a primeira oportunidade que nos deu de ser livres foi esta aqui aqui quando nos mostraram nos explicaram que dependendo do nosso esforço nós poderíamos alcançar a liberdade que a gente queria em todos os níveis não a gente não precisava estar embaixo de alguém que a gente não queria a gente era independente para era ligado mas independente para fazer o nosso negócio no momento que a gente queria livre para chegar no nível que a gente quisesse assim como liberdade para permanecer no nível que a gente queria e não ser obrigado a fazer uma coisa que a gente não queria assim que fundamentalmente isto era liberdade e era a primeira vez na minha vida que eu vi algo que podia dar liberdade algo que a gente poderia chegar até realmente onde a gente queria e levamos 23 anos e a gente está 23 anos estamos muito longe do limite esse negócio é infinito ilimitado porque você vê pessoas que são coroa embaixador duplo coroa embaixador negócios grandes incríveis que ainda não chegaram no limite talvez você está começando agora e ache que isso é como se estivesse numa outra galáxia para nós também segue numa outra galáxia mas a gente já enxerga a gente já olhou no nosso observatório a gente já compartilhou com embaixadores coroas que tem negócios tremendos já vimos que é como você são pessoas que já colocaram mais esforço já percorreram o maior caminho mas é a mesma coisa que você liberdade para sonhar onde você quer chegar porque às vezes somos escravos até dos nossos sonhos a gente começa a sonhar devagarzinho não não vamos nos machucar com nosso sonho te começam a dizer cuidado cuidado com sonhar que quando despiertes igual que quando você acordar e você acredita nisso pior é aquele que não tem sonhos que ele não precisa nem acordar então você tem que sonhar ilimitadamente livre às vezes só no sonho você percebe aonde você está submetido ah isso é demais demasiado é vocês já ouviram isso porque eu ouvi bastante esse negócio é demasiadamente bom para ser verdade sim e é verdade que é assim mesmo bom mas acredite então tem muita gente que usa essa frase isso é muito bom para ser verdade que quer dizer o que é mentira porque você que está dizendo entra faz prova e você vai provar se isso é de verdade correto faz anos eu falei eu vou experimentar para ver se isso é verdade e como é que se faz com a prova fazendo você coloca um avião para voar você pode pegar dirigir e lançar para frente para ver se ele voa ou não ou começar a olhar o avião por fora será que isso vai voar e se não voa e se voa e se não voa 14 anos voará não voará senhor engancha e prova quanto antes melhor senhor se agarre prove experimente para ver quanto antes melhor porque se voa você vai desfrutar antes livre sonha livre sonhe se usa o sonho muito na sociedade em marketing às vezes usam o sonho quando precisam de alguma coisa às vezes o escondem porque às vezes não interessa não interessa demasiado o sonho principalmente para aqueles que não tem um veículo e acreditam que não interessa você tem um veículo e tem que prestar um tremendo valor ao seu sonho você é livre sonhe sonhe com a liberdade sonhe com a liberdade porque são um sonho em si mesmo muitas pessoas não são livres nesse mundo e há uma sociedade que se chama sociedade livre então dentro dessa sociedade livre tem muita gente que ainda não é livre porque o seu sonho não lhe permite você sabe o que acontece com os elefantes não? como são educados então por acaso desde pequeno desde pequeno amarram eles numa estaca e eles lutam e não conseguem se soltar quando eles pesam não sei quantas toneladas quando eles pesam não sei quantas toneladas com quantas toneladas colocam ele numa estaca do mesmo tamanho e como ele não pensa ele fica lá preso naquela estaca e se ele se ele força a estaca sai voando mas na mente dele ele não pode com isso quantas estacas nós temos na mente libera-se é grátis libertar-se disso não custa dinheiro é só importante que você se forme que você aprenda coisas aprender como funciona sua mente para você se ajudar a si mesmo às vezes a gente fala da formação nesse negócio é tudo você tem que estar se formando porque lá fora não te dão essa formação capacitação algumas pessoas algumas pessoas dizem ah isso são histórias eles te falam isso para te enganar eu trabalhava numa agência de viagens mil dólares por mês horas e horas por uma eternidade a mim onde me enganam trabalhando como agente de turismo quando começa a sonhar pega um veículo e começa a correr com isso aonde me enganavam pensem pensem dê valor ao seu sonho a sua liberdade sobre tudo dê valor ao seu sonho a sua liberdade acima de tudo temos o segundo princípio família e coincidia com os nossos valores quantas coisas a gente faz pela família quando a gente começou o negócio nem a gente tinha filhos era só a Ângela e eu mas a gente pensava na nossa família o que que a gente ia fazer no futuro com os nossos filhos que educação a gente queria dar para eles e isso que a gente não sabia ainda a educação ainda a educação que podíamos dar para eles porque lá naquela época você pode fazer tudo o que você quer na vida pelo que você lute a gente ainda não tinha isso tão claro éramos lutadores íbamos em frente mas o você pode ainda costava não havíamos sido educados ainda costava muito para a gente a gente não tinha sido educado para isso depois de 23 anos de seminários de convenções de livros de escutar outras pessoas a outros tentadores a gente em diferentes amas depois de 23 anos indo a seminários convenções lendo livros reuniões ouvindo pessoas nesse negócio você pode ficar convencido de que realmente você pode e quando você falar para os seus filhos você pode dizer você pode aqui você não precisa mudar a linguagem da sua família com a outra família porque nós temos uma família de sangue mas às vezes no negócio o que a gente está construindo? uma família temos filhos irmãos netos bisnetos tatatataranetos o bom desse negócio é que você conhece 27 gerações de profundidade é porque na vida você conhece 27 gerações leva um susto porque alguma coisa aconteceu e é uma família realmente pessoas com quem a gente leva 23 anos e como tem um sócio que diz isso na vida na vida tem duas coisas tem problemas que podemos solucionarlos e também tem fatos da vida que aí tem que aceitá-los você nasce e quase todo mundo aceita é verdade tem que aceitá-lo e há outros fatos da vida que tem que se aceitar e durante esse caminho com a família vão sucedendo fatos na vida problemas que vamos solucionando fatos da vida que tem que aceitar problemas que vamos solucionando e isso vai criando umas redes e isso vai criando umas redes e quando nos vê desde fora desde um ponto de vista só economista marketing e quando se vê de fora sobre o ponto de vista de economia de marketing não entendem não entendem não entendem nada do que acontece aqui porque aqui tem uma cola nessa família uma união baseadas em princípios sentimentos emoções experiências vividas que para alguns é vital para nós e é isso que vai fazer com que esse negócio seja espetacular no futuro isso é muito difícil de quantificá-lo matematicamente para ver como essa empresa vai crescer agora são os conceitos são os conceitos mais rápido mais lento lento mais rápido não tem muito sentido porque tudo tem que ter uma coxão e um pegamento determinado para que seja sólido porque tudo tem que ter uma cola para que seja tenha sustentação sólida porque ele pode ser rápido e sustentável pode haver muitas variáveis e isso é o que traz a família os valores os valores que a gente tem a respeito da família e a família que a gente cria aqui se vocês perceberam a família que aceita qualquer um acolhe qualquer um ajuda da melhor maneira e é isso que nós estamos fazendo ao redor do mundo todos juntos atenção a essas reuniões da família as palestras seminários convenções a educação entre as pessoas desta família entre os primos deve haver educação entre os primos também tem que haver educação então não deixe que o primo substitui ao pai cada um tem a sua posição na família isso tem um porquê então a ética em todas essas relações o carinho fazer o bem é muito importante eu adoro os agendamentos as reuniões e tem algumas citações muito interessantes a ver se a encontro o problema é que eu nunca encontro estou procurando aqui no tablet o bem é lento porque ele vai a costa acima sempre pra cima o mal é rápido porque ele vai sempre pra baixo coisas interessantes escutar falar escutar falar leva dois anos na vida pra se aprender a falar e setenta anos pra aprender a calar e setenta anos pra aprender a calar a boca isso é Erdes Hemingway conhecido não é suspeitoso que ele esteja no negócio não há árvore que o vento não haya sacudido não há árvore que o vento não sacudiu isso faz com que você se reforce te dê força potência o terceiro dos pilares o terceiro dos pilares a esperança a convenção é um mundo melhor verdade a liberdade dá lugar ao mundo melhor a liberdade dá lugar ao mundo melhor com certeza sem liberdade não dá pra ter um mundo melhor a família que a gente estava falando a família que a gente estava falando a família está me mandando na consulta no médico porque eu estou perdendo a memória e o médico diz pra ele desde quando desde quando o que então aceito a ajuda aceito a ajuda esperança a família creia que faz o mundo melhor família vocês acreditam que dá pra fazer um mundo melhor diz não se preocupe tanto não se preocupe com o mundo que você vai deixar para os seus filhos preocupe-se com os filhos que você vai deixar para o mundo realmente eu estou tentando que o mundo depois de mim seja um pouquinho melhor que tenha facilitado algo no mundo que tenha complicado algo no mundo eu estou realmente tratando de fazer com que o mundo depois de mim seja um pouquinho melhor eu estou evitando de complicá-lo porque eu sempre ouvi nesse negócio alguém disse ou você é parte da solução ou de onde você é parte do problema então coloque-se na parte da solução cada vez que você estiver na parte do problema pense o que eu estou fazendo aqui mude de lado quando você estiver muitas vezes no problema você vai fazer o que um problemático profissional você vai ter um problema para cada solução esperança a esperança traz o mundo melhor a quem hago daño por querer melhor minha família a mim por querer superarme a quem hago daño para quem uma oportunidade de ganhar, ganhar, e de ofrecer-me a outras pessoas o mesmo que me podiam ofrecer a mim. Diz-me, perdóname. Me embalo e se agarrou, se me olvidou. Vamos lá. A quem eu machuco se eu quero uma vida melhor para a minha família, um mundo melhor? A quem eu estou fazendo mal se eu tenho uma esperança para fazer por ela? Para oferecer as pessoas a mesma oportunidade. Que eu poderia ter tido sorte, eu já tive muita sorte. Henrique e Marlène também tiveram sorte. Fábio e Sheila também. Começamos a ser muitas pessoas para ter tanta sorte juntos. E Sérgio e Marisa. E de Enaldo e Cristina. E tantos outros que vocês conhecem pelo mundo todo. e outros níveis. E cada vez tem um novo, é verdade? Você já está começando a desconfiar. Tem que trazer um novo? Por quê? Isso nunca acaba? É para que você acredite. Em quem? Esperança. Esperança. Dizem que a esperança é a última coisa que se perde, não é? Não deixe que seja a última. Coloque ela na frente. Não é deixar ela. A ver se trabalha a esperança sola, não? Não. Ah, vamos ver se a esperança trabalha sozinha. Nada feito. Trabalhe você. E lembrem, menos samba e mais trabalhar. Um pouco de ação. A ação ajuda o cérebro. Quando as pessoas ficam demasiadamente lentas, as coisas não se movem e as coisas começam a ficar muito lentas. Põe-se a funcionar. Põe-se a funcionar. Realmente você tem esperança? Realmente você tem esperança? Ou se você tem esperança, sabe onde vocês podem ver se vocês realmente têm esperança? Porque se vocês têm esperança, sabe onde vocês podem realmente ver aonde vocês têm esperança? No ritmo de trabalho. O que tem esperança, como está criando algo novo, vai estar dándole e dándole aí a risco. E vamos, vamos fazer um plano mais. Outro, vamos. Aquele que tem esperança, ele vai colocar no trabalho, porque ele acredita. Ele vai colocar, vai fazer, e de novo, e de novo, e de novo. Tinha um padre. que estava num lugar onde não chovia durante muito tempo. Então, para encurtar a história, uma procissão na igreja, uma sessão na igreja, para rezar. E o dia estava azul, e eles continuaram rezando, pedindo a chuva. E às seis horas, começou a aparecer uma nuvenzinha lá no céu. E às oito horas, começa a cair uma tormenta, uma água como nunca se viu antes. E aí o padre que se cansou e falou, vocês não tinham nenhuma esperança. É mentira que vocês tinham esperança. E por que que você sabe que a gente não tinha esperança? Porque ninguém trouxe um guarda-chuva aqui da igreja. Então, tenham esperança e trabalhem para isso. E por último, a recompensa. Eu vou passar muito rápido por ela. Eu vi como pagava a alma e como te dava a diferença, os cálculos, os residuais. Plano de marketing. Eu não sabia o que pagavam depois por bônus, diamantes, tipo, arriba, IFA. Eu não sabia o que que a mãe pagava depois, bônus, diamantes, IFA. Tudo isso sobra, só com o plano de marketing. Com que entiendas o plano de marketing. Tudo isso sobra. O importante é que com aquilo que você tem no plano de marketing, para mim, para mim, já era uma recompensa extraordinária que eu não conhecia em nenhum outro lugar do mundo. Em nenhuma indústria, em nenhum lugar. Isso não é por forçar as pessoas a trabalhar, mas por ajudar as pessoas a ganhar. Isso, ainda é importante. Não tinha que ser aprovado num teste. Não tinha que pedir um nome ilustre, um apellido ilustre, para que você pudesse chegar. Não precisava de um nome ilustre, um sobrenome famoso, para você poder chegar. Só era chegar a esses resultados e conseguir as recompensas que a companhia te dá. É suficiente chegar no resultado que a empresa te dá a recompensa extraordinária. Justo. Justa. Social. Social. Tem pessoas que vêm de altos níveis e pessoas de baixíssimos níveis sociais. São pessoas iguais e têm a mesma oportunidade neste negócio. Porque tem pessoas que dizem, ah, eu gostaria de uma oportunidade, eu não gosto das injustiças. Mas quando a injustiça favorece a ele, ele muda, fecha a boca. Eu não gosto, eu não gosto nem que me desfavoreçam, nem que favoreçam. Isso é igualdade. E a amo e dá isso. Vamos lá. O slide do Cervantes. Um, dois, me queda. E tenho uma cita muito boa de Cervantes que quero compartilhar com vocês. Conhecei o Quixote? Eu tenho uma mensagem de Cervantes. Um diário espetacular escrito por Miguel de Cervantes. Vocês conhecem a literatura de Miguel de Cervantes? Um louco chamado Quixote vai com seu escudeiro Cervantes. Um louco chamado Quixote. Mas quero que vocês vejam como os princípios e valores são os mesmos. Ah, não, não me entendi. Pensei, eu não me andei. Vamos lá. Agora sim. Essa atividade. Não faço. Não posso fazê-lo. Sim, eu faço. Em que degrau da escada você está? Continua. Adelante. Passamos da matriz. Esta la passamos. Passe. Passa esse. Esta la dejamos para que me invitem outro ano. Isso eu vou guardar para que me convidem no ano que vem para eu explicar para vocês. Esta é bonita. Muito rápido. Essa é bonita. Se você tem metas para um ano, plante arroz. Se você tem metas para um ano, plante arroz. Assista em português para que ela traduzimos isso. Não sabia eu que Confúcio falava português. Eu não sabia que Confúcio falava português. Seguimos. Segue. Segue em frente. Aqui chegamos. A última. Ok. Miguel de Cervantes. Hoje é o dia mais bonito da nossa vida, querido Sancho. E você tem que ter essa atitude todos os dias. São os mais bonitos da minha vida. E você tem que ter essa atitude. Hoje é o dia mais bonito da minha vida aqui no seu país. Os obstáculos maiores. Nossas próprias indecisões. Será que consigo? Será que não consigo? Será que consigo? Será que não consigo? Será que consigo? Será que não consigo? Será que consigo? Nossos inimigos mais fortes. O medo ao poder, ao poderoso, e a nós mesmos. O poderoso, o chefe, se curva, o chefe é a mesma coisa que você, igual a você. E se não te trata com respeito, é menos pessoas que você, se você trata com respeito. Governante, qualquer pessoa que não dá respeito ao próximo, inclusive você. E se não dão pra você, você tem que se fazer respeitar. A coisa mais fácil. A coisa mais fácil. Equivocar-nos. Errar-nos. Quem é que não erra? A mais destrutiva. A mais destrutiva. A mentira e o egoísmo. Qual é a maior mentira? Mentir-te a ti mesmo. Sim, eu vou fazer. E depois você não faz nada. Mentindo a ti mesmo. Você está mentindo pra si mesmo. Se você não vai fazer, simplesmente não diga nada. Mas quando a gente mente pra si mesmo, E a gente vê isso todos os dias, Pessoas que não podem viver, E dizem, não, eu estou fenomenal, eu estou ótimo, eu não preciso. Você está mentindo pra si mesmo. E como qualquer um, Como uma adição, uma soma. Até que o paciente não reconheça sua doença, ele não tem cura. O egoísmo. Dá às pessoas. O egoísmo não sabe que quanto mais dá, mais recebe. O egoísmo não sabe que quanto mais dá, mais recebe. O egoísmo não sabe que quanto mais você rir, ele acha que você vai perder o sorriso e vai ficar cansado. Quanto mais energia positiva você dá, mais entra. Porque não dá pra você ter dentro e mais sai. A pior derrota. O desalento. O desalento. Não posso mais. Às vezes as pessoas não podem mais e são incapazes de pedir ajuda. Ela está se afogando. Você está do lado dela com o barco e ela não pede socorro. Se afoga. Na vida, às vezes, a gente tem que pedir ajuda se você quer recebê-la. E deixar receber. Você tem que se deixar receber essa ajuda. Porque às vezes alguma pessoa quer receber ajuda como ele quer. Às vezes a ajuda não vem da forma como você gostaria. Todo mundo quer uma ajuda na forma de cheque, em conta corrente, de 5 milhões de reais. Não costuma vir desse jeito. Vem de outra forma. Os defeitos mais perigosos, a soberba e o rancor. Mantenha a humildade. Perdoa todo mundo e segue o seu caminho. Não fique preso a histórias que não servem. Só para estragar o seu positivo, a sua atitude. As sensações mais gratificantes. A boa consciência. Você está fazendo o melhor negócio do mundo. Ajudando pessoas. Sua vida. Você nunca imaginava que a sua vida ia ser tão bem. Em tempo, dinheiro, família. No futuro. Boa consciência. Espetacular. Boa consciência. Espetacular. O esforço para ser melhor sem ser perfeito. Que algumas pessoas acham que tem que fazer certinho. Não. Absolutamente. E sobretudo. A disposição para fazer o bem. E combater a injustiça onde quer que ela esteja. E para combater a gente muita injustiça. Você tem que chegar aqui. Chegar aos níveis mais altos. E depois dá-lhe o coração e resolve tudo o que tem a sua vida. E às vezes para combater a exceção de justiça. Espero amanhã. Muito obrigado Brasil. Muito obrigado a todos. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Tchau. Tchau.